Eu encontro aqui no Salão do Automóvel o grande apresentador de televisão, a Mauri Júnior, e quero deixar registrado em Motor de Octane TV que eu comecei num programa do Mauri com 5 minutos, era um bloco de 5 minutos, na TV Bandeirantes. É verdade. E hoje nós estamos na Bande Esportes graças ao meu padrinho aqui, a Mauri Júnior. Isso é exagero no Rubi e do Alip, nós somos muito amigos. Não é, não é exagero. Eu sempre identifiquei no Rubi, uma pessoa muito importante no meu editorial, e além de entender tudo sobre automóveis, ele é o maior aficionado brasileiro nesse universo aqui, nesse universo. Obrigado. Nós todos estamos aqui no Salão do Automóvel. Eu aposto que ninguém entende de tudo isso que está aqui mais do que o Rubi no Alip. Puxa, muito obrigado, Mauri. Eu sempre te respeitei. Olha, muito obrigado, Mauri. Você é uma pessoa muito carinhosa, um amor de pessoa e tem um programa maravilhoso também. Eu te desejo muita sorte porque você foi o meu padrinho. Com muito orgulho. E eu realmente estou aqui fazendo o Motor de Octane TV porque eu tive o incentivo do Amaury Júnior. Obrigado. O que eu pude dizer para o teu telespectador é que ouçam com atenção o que ele fala. O que ele fala é com muita propriedade. E atentem para as recomendações dele no mercado de automóveis. Eu, quando vou comprar um carro, ligo para o Rubi. Rubi, e esse carro? Ele fala, sai dessa. Ou, entra nessa. Obrigado, Mauri. Obrigado.